O fato mais importante da história russa em um documentário inédito Invasão Bolchevique Assista agora, só na Brasil Paralelo Procurando saber um pouco mais sobre aquela figura um tanto excêntrica, mas inegavelmente simpática eu procurei alguns escritos dele e encontrei um texto muito bom chamado Pobreza e Grossura, que eu gostaria de reproduzir aqui na íntegra em homenagem ao velho Ele dizia assim Neste país, você não pode pedir emprego e muito menos dinheiro emprestado a um conhecido sem que ele instantaneamente assuma áreas paternais e comece a lhe dar conselhos a ralhar com você, chamando-o de irresponsável, leviano e miolo mole E dê graças a Deus de que ele o faça em tom bom na chão e não transforma a humilhação sutil em massacre ostensivo Fim da cena Ele sai todo satisfeito com a consciência do dever cumprido e considera-se dispensado de lhe arranjar ou emprego ou dinheiro E você? Bem, você sai duro, desempregado e culpado Esse mesmo sujeito é capaz de, na mesma noite oferecer um jantar, tomando o máximo cuidado para que a arrumação da mesa e a distribuição dos convidados obedeçam estritamente às regras da mais fina etiqueta O indício seguro de barbarismo num povo é a atenção excessiva concedida aos sinais convencionais de boa educação e o desprezo ou ignorância dos princípios básicos da convivência que constituem a essência mesma desta boa educação O bárbaro, o selvagem, ele pode até decorar as regras e imitá-las na frente de quem ele acha que liga para elas mas não capta o espírito delas não percebe que são apenas uma cartilha de solicitude, de atenção, de bondade que pode ser abandonada tão logo a gente aprendeu o verdadeiro sentido do que é ser solícito, atencioso e bom Meu pai era um sujeito relaxado que às vezes ia de pijama receber as visitas mas ele chamava de senhor cada mendigo que o abordava na rua e sem que ele me dissesse uma palavra aprendi que o homem em dificuldades necessitava de mais demonstrações de respeito do que as pessoas em situação normal Quanto mais respeitoso, mais cuidadoso, mais escrupuloso cada um não deveria ser então com um amigo que, vencendo a natural resistência de mostrar a inferioridade vem lhe pedir ajuda Essa regra elementar é sistematicamente ignorada entre as nossas classes médias e altas principalmente por aquelas pessoas que se imaginam as mais cultas as mais civilizadas e, valha-me Deus, as mais amigas dos pobres Fico horrorizado quando vejo alguém enxotar um planelinha como se fosse um cachorro e nunca vi alguém fazê-lo com a desenvoltura, o aplomb a consciência tranquila de um intelectual de esquerda Nos anos 60, corria o dito de que ajudar os pobres individualmente era alienação burguesa, ópio sentimental, sucedâneo da Revolução Salvadora Passaram-se 40 anos, a Revolução Salvadora não veio e onde veio, os pobres ficaram mais pobres ainda E duas gerações de necessitados apertaram ainda mais os cintos em homenagem à prioridade da Revolução Mas não conheço um só militante comunista do meu tempo e do meu meio que não esteja com a vida a ganha que não ostente como um sinal de maturidade triunfante a segurança financeira adquirida graças ao apadrinhamento da máfia política que, até hoje, domina o mercado de empregos na imprensa na publicidade, no ensino superior e no mundo editorial Hoje não precisam mais do pretexto revolucionário para enxotar flanelinhas Seu discurso tornou-se palavra oficial As prefeituras e governos estaduais nos advertem em cartazes piadosos para não dar esmolas Sim, a caridade individual está em baixa Os frutos da bondade humana não devem ir direto para o bolso do necessitado Devem ir para as ONGs, os órgãos públicos sustentando funcionários e diretores financiando movimentos políticos Pagando despesas de aluguel, administração, publicidade e transporte Para no fim, bem no fim Se sobrar alguma coisa, virar sopa dos pobres diante das câmaras Para a glória de São Betinho Há quem neste país tenha nojo da corrupção oficial Pois eu tenho é da caridade oficial Ainda quem diga Ah, mas se você dá dinheiro, o sujeito vai beber na primeira esquina Pois que beba Tão logo ele embolsou, o dinheiro é dele Vocês querem educar o pobre para a cidadania E começam por lhe negar o direito de gastar o próprio dinheiro como bem-entenda? Querem educá-lo sem primeiro respeitá-lo como um cidadão livre Que atormentado pela miséria tem o direito de encher a cara Tanto quanto faria mutatis mutandis um banqueiro falido? Querem educá-lo impingindo-lhe a mentira humilhante De que sua pobreza é uma espécie de menoridade De inferioridade biológica que o incapacita para administrar os 3 ou 4 reais que lhe deram de esmola? Não! Se querem educá-lo, comecem pelo mais óbvio Sejam educados Digam senhor, senhora Perguntem onde mora Se o dinheiro que lhes deram basta para chegar lá Se precisa de um sanduíche De um remédio De uma amizade Façam isso todos os dias E em 3 meses verão esse homem Essa mulher Erguer-se da condição miserável Endireitar a espinha Lutar por um emprego Vencer Na verdade A maneira que impede o acesso de pobres e mendicantes brasileiros a uma vida melhor É menos econômica que social Faça um teste Quanto custa um frango assado com farofa? 5 reais no máximo Isso era na época, né? Quer dizer que um mendigo Pedindo esmola em qualquer das grandes capitais do Brasil Pode comer ao menos um frango por dia Se não dois E ainda lhe sobra o dinheiro da condução Para você fazer uma ideia de quanto um país onde isso é possível É um país rico e generoso Tente essa comparação Quando Franklin D. Roosevelt lançou o New Deal Um dos objetivos principais do ambicioso plano econômico Foi assim anunciado pelo rádio Asegurar que cada família deste país Tenha em sua mesa um frango por semana Ouviram bem? Um frango por semana Para 4 ou 5 pessoas Na época Pareceu um ideal quase utópico Pois bem Estamos numa terra Onde velhas desamparadas Que se arrastam pelas ruas Comem um frango por dia Onde os meninos de rua Pedem esmola em frente ao McDonald's Para completar o preço de um Big Mac Conflitos de 3 em 3 horas Onde os bebês famintos exibidos pelas mães em prantos Usam fraldas descartáveis Onde as casas dos bairros miseráveis Tem antenas parabólicas E os catadores de lixo Se comunicam com seus sócios por telefones celulares Em contrapartida Façam outro teste Peguem um sujeito sujo e esfarrapado Enchem-no de dinheiro E façam-no entrar numa loja de roupas Não digo uma loja elegante Mas qualquer uma Só para comprar um terno Ele será enxotado E se gritar Eu tenho dinheiro Vai terminar na polícia Com holofote na cara Tendo de se explicar muito bem Explicadinho Isso se ele não for obrigado A escorregar algum Para a mão do sargento O mesmo pobre Que pode comer um frango por dia Tem de comê-lo na calçada Com os cães Porque não tem acesso Aos lugares reservados Aos seres humanos Está certo que você Gerente do restaurante Fica um pouco ali Constrangido De botar um sujeito Estrupiado e fedido No meio dos seus clientes distintos Mas não vê que Mandá-lo comer na rua É mais falta de educação ainda? Pelo menos dele De comer num cantinho discreto Converse com ele Sobre as dificuldades da vida Ofereça-lhe uma camisa Uma calça Seja educado, caramba Pois se você Está bem empregado E bem vestido Tem o direito de ser grosso Que primores de polidez Pode esperar do pobre? Se um dia Cansado de levar chutes Ele o manda tomar Naquele lugar Não se pode dizer Que esteja privado Do senso das proporções E não me venha Com aquela história De Ah, se eu tratar Bem um só mendigo No dia seguinte Haverá uma fila deles Na minha porta Isso pode ser verdade Em casos isolados Mas não no cômputo final Se todos os restaurantes Tratarem bem os mendigos Logo haverá mais restaurantes Que mendigos Conte os mendigos E os restaurantes Da Avenida Atlântica E diga se eu não tenho razão Isso sem que entre no cálculo Nos bares e as padarias O brasileiro de classe média e alta Está virando um agente estúpida Que clama contra a miséria No meio da abundância Porque cada um Não quer usar os seus recursos Para aliviar a desgraça De quem está a seu alcance E todos ficam esperando A solução mágica Que, num relance Mudará o quadro geral Sofrem de platonismo Ao trans Crem na existência De um geral em si Dotado de substância Metafísica própria Independente dos casos Particulares que o compõem Por isso É que quando a propaganda Do Collor Inventou aquela coisa de Ah, não votem em Lula Porque ele vai obrigar Cada família de classe alta A adotar um menino de rua Eu me disse a mim mesmo Oh, right Se isso fosse verdade Eu ficaria satisfeito De votar no Lula Só acredito Em gente Ajudar gente Uma por uma Não na mágica platônica Das mudanças estruturais Pretexto de revoluções E matanças Que sempre resultam Em mais pobreza ainda Na verdade Quem acredita nelas Erra até ao dar nome Ao problema geral Quando revoltados Ante a desgraça Do povo brasileiro Gritamos Fome Algo está falhando Na nossa percepção Da realidade social E mais das vezes O que falta Não é comida Não é dinheiro E as pessoas compreenderem Que a pobreza Não é um estigma Não é uma desonra É uma coisa Que pode acontecer A qualquer um E da qual Ninguém se liberta Só com dinheiro Sem o reforço psicológico De um ambiente Que o ajuda A sentir-se novamente normal E, em suma Um membro da espécie humana Entre as causas culturais Da pobreza A principal Não está nos pobres Está na falta De educação dos outros Caralho, véi